Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e esse é mais um vídeo de inspiração pra vocês, é mais um trabalhinho concluído meu. É um bolo no tema festa junina, minha cliente pediu dessa forma, o primeiro andar é o de 35x10, aí eu fiz em EVA sem emenda. Pra fazer bolo fake sem EVA sem emenda, eu já ensinei a fazer aqui no canal, tá bom? Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, é só clicar aqui pra assistir direto o vídeo, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Aí o primeiro andar é dessa forma aqui, é só você cortar tirinhas de EVA preto pra poder fazer, simular a costura, tá vendo? Aí o segundo andar eu fiz com bandeirinha, tá? E o terceiro andar eu fiz o chapéu, o chapéu de festa junina. Deixa eu virar um pouquinho porque ele é todo solto, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Aí pra fazer esse chapéu também é super facinho, ó, você corta um círculo do EVA nessa cor aqui, do tamanho do bolo do segundo andar. Esse círculo desse tamanho aqui, desse diâmetro aqui, que é o de 25x10, tá? Então é um círculo de 25 de diâmetro, aí depois você corta todas as pontinhas e com o ferro de passar você levanta todas as pontinhas. Aí depois você forra normalmente o terceiro andar, que é esse aqui, o de 15x10, e cola no meio do círculo, tá vendo? Aí ele vai ficar dessa forma aqui, como o chapéu de festa junina mesmo. E aí eu vou colocar aqui como no topo, essa fogueirinha aqui no topo. Essa fogueirinha eu também já ensinei a fazer aqui no canal, tá? Também vou deixar o link aqui em cima, ó, se você não viu ainda, vou deixar o link aqui em cima, é só clicar pra ele assistir o vídeo direto. Também vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? Então também vou mandar esse aqui pra minha cliente pra ela usar como topo de bolo. Aí o bolo ficou dessa forma. Se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Pra gente ficar sabendo. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que possível eu tô respondendo, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo!